e já ela que tá falando Marinho aqui se você acabou de chegar no nosso canal seja muito bem vindo gente assiste o vídeo até o final se você gostar se inscreve a gente possa vídeos assim babadeiros todos os sábados você já inscrito a gente ama você meu amor deixa o joinha aqui você já sabe porque tá bom o bolo de hoje tá incrível gente é um rocambole natalino é um bolo tronco de Natal gente essa massinha tá incrível recheio maravilhoso e é um bolo festivo para você alegrar a sua mesa de Natal você vai a gente você vai amar faz isso aí mesmo que não seja por Natal que tá delícia tá bom vamos lá a gente vai começar preparando o nosso a nossa massa do rocambole que é um bolo esponja chocolate tá bom deixa eu te mostrar a forma que você vai precisar para fazer essa receita e é uma assim ó tipo assadeira de cookie sabe ó baixinha e larga são 42 cm por 30 tá bom se variar um pouquinho não tem problema mas tem que ser uma forma larga E aí que que você vai fazer você vai forrar ela com papel manteiga ou se você tiver um tapetinho de silicone assim ó maravilhoso só colocar e aí a gente vai untar também aqui em cima eu tô usando um óleo vegetal moleza hein agora só reservar e vamos preparar os secos aqui do nosso bolo a gente vai passar por uma peneira 100 gramas de farinha de trigo 25 gramas de cacau em pó cacau em pó não é chocolate em pó só tá gente cacau em pó qualquer tipo alcalino natural cacau black e meia colher de chá de sal a gente não vai por fermento nessa massa a gente não precisa a baba moleza mexe bem aí reserva agora vamos começar a bater o nosso bolo você vai pegar a tigela da sua batedeira e para fazer o bolo você vai precisar de seis ovos só que separados então eu tenho seis claras aqui que já tá em temperatura ambiente e seis gemas aqui que a gente vai bater depois tá vamos começar pelas claras fazer um merengue só que é o seguinte para fazer um merengue maravilhoso gente não pode ter nenhuma gururinha nada que encosta nas claras e nem nas claras você separar as claras e cair gema dentro tem que começar de novo tá então faz isso enquanto está gelado e aí deixa chegar em temperatura ambiente que é o melhor jeito tá então ó a tigela da minha batedeira tem que estar muito limpa sem nenhum traço de gordura para certificar que ela tá bem maravilhosa coloca um pouco de vinagre e passa um papel faz a mesma coisa com seus batedores tá bom outro dia me escreveram dizendo que foram fazer uma receita de merengue o merengue não virou merengue com certeza foi por causa de gordura tá a gordura pesa as claras destrói tudo tá então sempre lembre-se disso quando for fazer merengue tá para estabilizar merengue claras boa prática usar a cremor de tártaro vendido em casa de confeitaria se você tiver em casa você vai colocar meia colher de chá logo aqui agora ó se você não tiver tudo bem você pode colocar uma colher de chá de suco de limão ou vinagre ou então omitir tá bom isso aqui é só para deixar nossa mistura mais estável agora bate em velocidade baixa até as claras começarem a espumar ó começou a espumar já posso parar minha batedeira e agora deixa eu falar do açúcar a gente precisa de 150 gramas aqui na receita só que sem vão aqui para as claras e 50 vão ficar para as gemas depois então vou aumentar a velocidade da batedeira para média alta adicional açúcar gradualmente aí bater até o merengue chegar em ponto de pico firme vamos lá E aí E aí se você ainda não sabe a gente é parceiro da loja ingredientes online lá tem de um tudo desconto bafônico tudo junto é só pôr no carrinho e agora pagando pics você tem até 15 por cento de desconto e ó bati uns 3 4 minutos hora que eu levanto meu batedora eu tenho um piquinho firme tá bom agora a gente transfere o seu merengue lindo e maravilhoso para uma tigela e aí imediatamente a gente vai colocar então as nossas seis gemas não precisa limpar a tigela tá só continuar o açúcar então são uns 50 gramas que sobraram põe aí óleo vegetal tô usando de milho 30 ml e uma colher de chá de extrato de baunilha opcional né gente baunilha se quiser pôr põe se não quiser não põe então vai e aí até agora só bater em velocidade média alta mais ou menos cinco minutos ou até as gemas estarem clarinhas fofinhas em ponto de fita vamos lá e olha só a gente batia uns cinco minutinhos aqui ó tá bem espesso ó né você levanta ela cai em ponto de fita tá vendo maravilhoso gente qualquer batedeira funciona tá não falei antes que vocês falam agora deixa eu mostrar a velocidade mínima da minha para né se a sua mínima for assim e aí você vai tirar agora da batedeira para prosseguir tá bom a gente vai incorporar o nosso merengue vou colocar aqui ó de duas ou três adições tá coloca um pouco do merengue e incorpora com delicadeza gente olha isso aqui estou apaixonado nisso gente que limpeza então você pode fazer a mão essa parte tá assim movimentos de baixo para cima para evitar ao máximo a perda das bolhas aqui agora a gente só precisa incorporar os secos da receita só que eu esqueci de uma coisa aqui no seco gente que é opcional na real uma colher de chá são dois gramas de café nesse café sabe solúvel passa pela peneira junto com os secos lá no início chocolate café não de mão dada tá então eu adoro agora ó a mão mesmo a gente vai doar coisa linda gente esse bolinho é muito bom essa massa de rocambole é um escândalo ó movimento de baixo para cima aí corta na metade volta e mara hein tá vendo a quantidade de bolha que tem nessa massa é por isso que a gente não usa fermento químico que a gente tem aqui fermento fermentação mecânica que é o que a batedeira fez aqui para nós gente agora só levar para forno já pré-aquecido a 180 tá então já liga ele antes e vai ficar lá rapidinho de 10 a 15 minutos depende aí do seu forno um pouquinho faz o teste do palito você pode apertar assim ó também a massa se ela voltar levemente tá pronto não assa demais tá bom então é isso aí vamos lá e olha só gente acabei de tirar do forno tá ó meu ficou 14 minutos a gente tem que desenformar na hora então ó já deixa separado aí uma um pano de prato assim e aí também cacau em pó numa peneira para a gente colocar em toda a superfície aqui onde o bolo vai encostar descola o bolo das laterais com uma espatulazinha e aí imediatamente a gente vai pegar aqui ó vendo vou virar com tudo tá um dois três e agora só descolar o seu papel manteiga ou tapetinho de silicone pode pôr um pouquinho de cacau aqui também na real você pode usar açúcar de confeiteira impalpável aqui também tá ó começando da ponta mais curtinha com ele quente ainda tá isso tem que acontecer tudo de uma vez a gente vai começar a enrolar o nosso rocambole e a gente vai deixar ele esfriar assim por quê porque enrolar ele quente ele não racha e aí ele esfria e fica com a memória do rolinho e a gente tem um rocambole perfeito ao final ó simples agora eu vou deixar o meu rocambole aqui até esfriar completamente se quiser pôr na geladeira também tudo bem agora a gente vai fazer a ganache maravilhosa gente pra ir em cima do nosso tronquinho eu amo essa receita ó ganache é simples tá a gente vai fazer a típica clássica de um para um ou seja o mesmo peso para creme de leite fresco e chocolate você pode usar os outros tá porque muita gente faz ganache assim então fica à vontade aí 240 gramas para cada um vai pegar o seu chocolate eu tô usando meio amargo e tem que tá picado tá e aí você vai esquentar o seu creme de leite fresco até quase ele ferver mas sem deixar ferver é só você despejar no chocolate deixa ele todo coberto no creme e você tampa e deixa aí uns três minutinhos para o chocolate começar a derreter aí você destampa pega um fozinho ó começa a mexer do centro devagarzinho e você vai ver que o chocolate vai derreter os dois ingredientes vão se misturar e você tem aqui essencialmente uma ganache só que ela vai estar bem líquida tá bom aí você tem que deixar a ganache esfriar por um bom tempo para ela pegar corpo demora algumas horas na real já fiz isso com antecedência então aqui como tá minha ó né meio molinha aqui mas você pode ver que ela tá consistente real oficial né ó tá vendo você pode pôr na geladeira se quiser acelerar esse processo só pode cobrir depois que parar soltar vapor aqui tá pode fazer no dia anterior de boa e agora vamos desenrolar o nosso rocambole gente vem cá ver a memória dele do rolinho ó então a gente vai desenrolando ele ó agora ele tá frio ele lembra que ele é enrolativo ó que bonito olha só o que eu fiz aqui gente é para decoração eu tenho um xarope simples de açúcar é só diluir partes iguais de água e açúcar na panela deixar esfriar um pouquinho colocar alecrim e eu tô usando cereja glaceada e aí eu vou usar esse xaropinho para dar uma salpicada aqui ó bem de leve só assim ó e esse xarope de açúcar já tá com gostinho de alecrim gente fica muito mara tá é opcional agora a gente vai fazer o recheio que é um chantilly simples gente creme de leite fresco 240 gramas bem gelado aqui na tigela e eu vou colocar 30 gramas de açúcar de confeiteiro pode ser qualquer açúcar na verdade tá e um toque de cacau só um pouco é uma colher de sopa 6 gramas tá que também eu considero opcional aqui mas eu acho que fica bem bacana você pode pôr baunilha se quiser também e agora a gente vai bater só até dar o ponto ó tá bom assim gente não passa muito do ponto porque o chantilly continua em agitação depois que a gente para caso você não tenha creme de leite fresco na sua região aí você faz um chantilly com o produto que é quando você tiver a sua disposição tá bom agora sem a toalha obviamente a gente vai enrolar delicadamente vamos lá gente agora o seguinte é legal a gente pôr na geladeira um pouquinho tá então vou pôr no pano mesmo vou levar assim deixar só ficar um pouquinho mais gelado por causa do creme ó ó enquanto meu rocambole tá lá vou drenar meu alecria agora pega um pouquinho de açúcar as instruções completas estão no post dessa receita tá gente link na descrição põe assim na assadeirinha e aí é só você deixar na geladeira para ir dando uma secada enquanto a gente termina o rocambole eu tô com o meu prato de servir aqui e aí eu vou te ensinar a fazer a ramificação você vai pegar uma faca de preferência serra longa e aí ó você vai cortar mais aqui para bundinha em um ângulo tá vendo ai ficou mais linda gente aí o que que você vai fazer com o ângulo você vai colocar ele aqui ó só para fazer o nosso tronco tá vendo tem uma minha ganache aqui eu coloquei um saco de confeitar para me facilitar mas não precisa tá bom e aí com palitinho um garfinho você pode fazer mais textura aqui ó para ficar bem parecido com o tronco E aí com a brilhão 1 E aí com a brilhão o carro a sessão e mentira a sua imediência E aí com a brilhão e tal Hum, hum, hum Hum, cogumelinho de merengue, gente Post da receita, eu conto como faz Link na descrição, olha que bonitinho Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, já sabe Deixa um joinha aqui pra gente saber e pra ajudar o YouTube a levar esse vídeo pra mais pessoas, gente Recado pra você que ama o canal, só pra você que ama Considere apoiar o nosso canal se tornando membro, tá bom Segue a gente no Instagram, assine o canal Seno NoFez, eu vejo vocês Amando!